Bom então, Fala aí pessoal do Tranko! Eu vou gostar de receber o vídeo de volta com mais uma parte de Trance of Mana! Clássico! Diretamente da parte de caminho onde a gente parou! Antes de mais nada pessoal, aquela coisa de sempre! Pedir para que a pessoa se inscreva no canal, não é onde está inscrito! Quem já está inscrito, deixa o like no vídeo, fica a vontade de comentar e simbora! Que a gente finalmente vai conseguir adiantar aqui o Miaght Palace! Liberamos a pontezinha de... Eita, olha só! Consigo me ver ali de baixo! É não antes de enfrentar alguns inimigos aqui no meio do caminho, né? Um dos mais chatos ainda, por sinal! Que é o que segura! Essas estátuas aí, uma apontando para a outra aí, pô! Ah, agora que eu carreguei minha espacial! Pô, foi um só! Pum! Opa, pelo menos vem um balzeiro aí para o Rock pegar! Nossa, olha o item que vem! Hihihi! Ei, mais uma ilusão? Que que é isso? Estou no meio do nada! Pior é que eu não me lembro se o Demon Breath da Kali adianta aqui! Mas vamos tentar, vai! Eu não me lembro se adianta nesses bichos! Não me lembro se adianta! Não me lembro se adianta! Ah, é uma habilidade boa da Kali! Não me lembro se adianta! Eita! Chegou a lagar... Ei! Droga! A Kali tá com o Silence! Ué! Eu não tinha botado o Pacum aqui, pô! Nossa, eu botei, mas... Tirei porque tava bugado lá e a ROM eu tive que mudar, né? Aí eu não fiz a mudança de novo. Não, não. Em peto não vai mudar. Eu até me previ que item especial, né? Nossa, é uma ROM dela de luta aqui, pelo visto. Ainda bem que tamo com o dono aumentado já com o Kevin aqui. Cadê? Só a minha pergunta é cadê o Hawk, né? Pra ele me ajudar. Ah, bichinho. Tá, agora eu vou pegar o meu especial e quero ver. Agora eu quero ver, eu quero ver. Isso aqui ó, assim ó. Pronto, já era. Cadê o próximo? Mais um. Não tem problema, a gente carrega o especial aqui e já manda ele de novo. Eu amo. Ainda acabou a luta ainda. Bicho, dois. Nossa. Que... Que isso? Minha não, não consigo fazer nada. Eu quero curar a Kali. BOOM! Te manda bicho daqui, curador. Meu Deus, não pode encostar no bicho, cara. Agora. Agora. Agora quero ver. Tu, tu, tu. Alguém foi ali, eu acho. Acho que foi a espada. Olha isso. Não, daí eu consegui dar a espada. Agora foi. Tá. Acho que eu vou ficar especial num deles aqui que vai pegar os dois hits. Toma. Foi. Aquele é esse aqui? Foi. Conseguiu os dois hits. Falta esse. A gente aplica aqui, ó. Toma. Já era também. Quer bichinho e beijar? Tá louco. E. Cabum. Acabou. Nossa. Onde que liberou? Beleza. Apareceu uma porta lá no meio do nada. Tá livre novamente. Ó. Beleza. Pelo menos uma das que eu gastei eu peguei de volta. E até curei Kali. Vamo lá. Ué. Sai uma porta com luz ali. Não é mais essa estátua aí. Ou. Aqui finalmente a entrada do Mirage Palace. É. Vamos explorar as redondezas aqui antes de entrar. Ah. Acabou o período. Bom. Pelo menos a pior parte ali eu passei aquele redondo. O redondo de luta ali. É. O que é? Esse bichinho. Meu amigo. Olha. Olha. A zóia. Ah, cara, ele gosta de ficar inacessível, né? Tá, eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que apelar no bicho aqui, cadê? Gremlin, aqui. Aqui. Ah, não posso... Ele tá com silence? Tô, tô, cortado. Ah, acertei, acho que foi, hein? Foi. Oh! Ah, tem uma entrada aqui, né? Beleza. Ah, não, mas entrar pra trás, não dá pra estar na frente, pô. Deixa eu ver se não tem a direita aqui também. Acho que também tem a direita aqui, local pra acessar, né? Ah, tá, beleza. É só um canto aqui mesmo, na direita. Vamos acessar pra entrada aqui mesmo. Aí, entramos no Mirage Palace. Ah, tá, tem um botão aqui que eu não vou apertar ainda. Ah, uma estatua pra salvar aqui. Ah, eu não vou salvar agora. Ah, beleza. Começou a mudar os inimigos, Thiago. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Droga. Uma estatua pra salvar também. Caraba. E aí, eu tenho um descendente. Ah, não vai? Ah, não vai a minha minha. Eu vou usar o inventário antes de ele jogar magia. Kabum! Ah, se pode ser bem tranquilo até. Esse bicho que eu acabei de matar é o que mais tem chance de... Eu acho que é o que mais tem chance de dropar a semente aquela de armadura. Arma armadura. Olha só os bichos que temos aqui. Iiiiixi! Já cheguei levando trovãozada. Meu amigo silêncio nos treço. Ih, metade do HP fora. Não me acertou? Ah, não, não, não cansou, né? Mas não acertou igual. O Silas daí, minha aluna também me lembrou que eu tenho que... Cadê? Deixa eu ver. Não é, não. Vamos nós guardar aqui pelo chocolate. Cadê? Cadê? O MP não tem de sobra e... O chocolate não. Ah, não tem nada de quem é. Beleza, temos acesso de volta aqui. E o que que temos aqui pra cima? Vai ser chato. Dois botõezinhos pra pressionar. Beleza, encostar na Kali a Kali também, pô. A Kali também faz a mesma coisa com o carinha ali do lado ali, ó. E ele... Curou primeiro ainda com a Kali. Toma aí os três. Pah! Ah, pera aí. Kali e me ajuda aí. Aplica o teu golpe aí. Vai. Esse carinha não é insuportável demais. É, ó. Já levou explosões ali de debuffs. Hum... Bom... Tô mantendo a gente aqui pra aumentar a resistência mágica do que a Kali. Kali, vamos ver se eu consigo chegar nos 600 de vida. Ah, beleza. Já não tô ganhando mais tanto ponto assim, botando em vida. Beleza. Eu vou parar de botar em vida também. Então... Deixa eu ver. Hum... Espírito... Louco eu não vou botar... Vou botar int então pra ele também. Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Eu só tô inventando a nele porque ainda tem inimigo. Ah, óbvio que vai ter tudo, né? Nossa, foi massacrado no dano mesmo. Ah, tá. Opa, balzeira. Opa. 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 Tô preso. Ixi. Sai amistado. Em começo da luta. Vou ter que jogar aqui. Carly Rock também Foi A saída se abriu Por aí, Carly Filha Beleza Não tem nada aqui demais Peraí, tinha que ter alguma coisa aqui Acho que eu tenho que habilitar o local Através daqueles botões lá Já vi que esse vídeo aqui vai Falar bastante editado já Eu não me lembro mais dessa sequência Ah não, esses bichinhos aqui de novo não Vamos lá Eu tenho aqui Então a gente aplica aqui então Dá para você curar o amiguinho em vez de curar a si mesmo Aí abre a brecha para a gente acabar com ele Pronto Nem curou o amiguinho Ah, dei miss um segundo Tem mais um aqui Que é o que sempre falta, né Bate aí, curiosidade Que que é isso Impostei no bicho e o bicho já se curou Não consegui ter acesso ao rock Ah, até bugou o bicho ali Pronto Agora foi Tchau, seu bichinho chato Nada, nada Beleza Ah, vamos entrar por aqui então Vamos ver se o Demon Breath adianta nesses bichos aqui Não, bichinho Toma, pegou o amigo dele Olha a Vetrador É, não adianta eu até Levei o dano de volta ali Que isso Luz de status Luz de status de homens Opa, tem uma caída ali Ah, pera Aqui era a entrada? Ah, tem um baú aqui Tá, peraí Eu podia cair ali então Tá, beleza Mas eu não vou cair agora Vamos acessar aqui Tá, deixa eu Um som veio da porta à esquerda Beleza Ah Droga Cai na armadilha Bom, pelo menos habilitamos o outro lado lá Toma aí agora Pilão invertido Beleza O pior inimigo foi Ele piora até a gente pegar e leve 50 Depois ele leve 50 e acabou pra ele BOOM É, não é nossa Tá, é que eu tava com a vida abaixo também, né Mas a gente tem bastante int Por isso que eu botei int, né Beleza Tá, pelo que eu entendi Pelo que eu apertei o botão E a gente vai ter acesso ao baú Mas o que vai ter no aquele baú lá Aí eu não sei Nossa Nossa Mas essa espada tem vindo, hein Oi, pilão invertido Nossa, foi jogada mais pro lado ainda Opa É, é só a gente passar por esse lado aqui de novo ali, né Que a gente vai ter acesso ao baú ali dessa vez E vamos acessar pra lá da esquerda, né Em vez da direita agora Beleza 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 Olha os robôzinhos de novo Ah não Trovãozada de silêncio Ainda bem que a gente tá bastante aumentada já É, o que mais fácil eu levar os danos altos aí é porque eu não comprei esse último equipamento lá, né De defesa Faltou a grana Opa Boa Beleza Vamos aqui então Aí, agora a gente não cai Não é mesmo se a gente tinha acesso a esse lado aí também Nós mágica Ah, sério que é uma só? Verdade Esse espelho aqui eu acho que eu não vou usar pra mais nada, né Cadê a nossa? Bora, bota ela aí então Beleza O que que temos aqui então? Ah, na verdade eu acho que eu tinha acesso sim Lá pela rua, né Essa sala aqui Toma aí Ah, porque eu mandei a pilão, pô Agora que só tem o bicho Ah não Levei o próprio golpe Nossa, cara Ele ficou com 12 de vida Foi isso que ela... Ah, não Na calha eu não tava botando int, né Eu tava botando int no hawk e no cat Opa Ah, beleza Mais um desse item Deixa eu ver Tem alguma coisa pra cá Beleza Aqui ali a gente vai seipar ruim então Vamos vim pra cá Eu vou ter que fazer a volta lá por cima O negócio é naqueles dois botões lá que tem mesmo Uh, pilão invertido Esse bicho tem bastante medo Bum E aí vai pra lá Vai pra cá Volta pra lá Beleza Vamos sair aqui pra rua então É Curacar ali Curacar e já vamos apelar aqui, né Vamos dar uns hit aqui pra fazer o bicho lá Vem A gente faz aqui, ó Já vamos apelar nele Não vou nem dar a chance Ah, Hulk Oh, Hulk Tá brincando comigo, Hulk Foi inacessível Aí Vamos ver se eu consigo agora Ah não, Hulk O Hulk tá de brincadeira com o nosso Não consigo acertar o Hulk Pronto Dois em um bref aí Foi Ué, mais fadinho aqui Foi com a espadinha Tá Beleza o negócio Deixa eu ver só o da esquerda Se eu me engano Alguma coisa aqui embaixo Só que eu não me lembro qual dos botão que eu tenho que acessar Opa Era o esquerdo mesmo Aí Mandaram de cima Tá Acho que era isso Então era o esquerdo mesmo Não lembro o que o direito faz Opa Vários inimigos na tela Agora é a cara Ele não quer ficar acessível Tão brincando comigo Meus ajudantes Aí Ó Dark cyber Opa Tem inimigo ainda Deve ser lá no final Ah Tinha que ser tu Né Rajada de fogo junto E junto com a explosão de fogo aí Tô E com pesada na cara Beleza Eu vou voltar aqui Porra aqui Que eu não quero cair lá embaixo Pedregulhos É Vem aqui Toma Pelo divertido Toma 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 Foi Beleza Foi Pauzeira Ah Semente Ah Beleza Aqui Que abriu a passagem Então Beleza O que vai ter aí Tô pedindo É uma Semente Armadura Aí Né Ah Beleza Tá Mas É isso Tem nada aqui Demais Tá Peraí Que não Tá Ah Ah Tá E só apertar aqui Deixa eu ver aqui de novo Ah Ah Era tudo uma ilusão Ali Beleza Mantém É uma primeira parte De dentro Do Mirage Palace Né Mas só até mudou o cenário Agora Uma janela De quando a nuvem Entrasse Ah Deixa eu dar uma olhada Aqui O que que eu tenho Aqui Deixa eu ver Hum Hum Scama não 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 Garra de papapoto Tá Peraí Não Cadê Tirar isso aqui Cadê a garra de papapoto Eu não me lembro Eu não me lembro O que que ela dá em si Cadê a garra de papapoto Eu passei Aqui Ah Beleza Que merva de pó cósmico Aí Beleza Vamos embora Ah Ele bota a luz Eu queria O escuridão Mas eu não me lembro Que é que dropa Ah não Era a luz Mesmo Beleza O que a gente tinha que fazer Aqui Jogar Sabe de luz Beleza Nossa Com leve Kevin lobo ainda O que eu posso fazer aqui Para mais Me ajudar ainda Não sei se vai adiantar mais Vamos tentar E aqui Vamos dar um Trovãozada Cadê Trovãozada Vai Agora salvamos Esse bicho Novamente Então Descobrimos Quem é que estava Por trás desse bicho Nossa Olha o dano Com o sabre Muito alto Ih Deu Saiu Ficou Todo mundo E Ita Seca Pegou Ele Ainda Deu 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 Pulo No No Meio E pegou ele. Fofoi! É aquela coisa... Fica muito fácil a luta. Yahoo! Vitória! Está livre. Beleza! Dá int aí. O Hawk não posso botar int nem força. Vou botar agilidade mesmo. E até prendi o último... Acho que era o último golpe que tinha pra prender. A K ali não dá força. Nem espírito. Então vou botar int com ela. Vamo lá. Seguir nosso caminho. Esse Saint Sabre em umas partes né. A gente podia usar no último boss, mas... O problema é que ele tem uma outra parte que ele... Fica como light né. Então... Eu não conseguiria usar 100%... O sabre de luz nele. É por isso que eu decidi usar o Zach aqui mesmo. Tá, pera aí. Eu não entendi. Tem uma porta aqui, mas tinha um portal lá? Tá, deixa eu ver o que aquele portal ia fazer. Tô pensando que ele vai me fazer voltar tudo né. Mas vamo ver. Tô pensando que ele vai me fazer voltar tudo né. Vamo ver. Tô achando que eu voltei tudo né. É isso mesmo. Ah... Só não vai me dizer que eu vou ter que enfrentar o chefe de novo né. Tá, beleza. Eu vou ter mais dois portáculos que eu vou ter que escolher. Ah não, beleza. Mas vamo ter que enfrentar o chefe de novo. Vamo dar uma acelerada aqui, vai. Vamo acelerar nessas animação. Pra gente não perder muito tempo. Aqui a gente já passou mesmo então. Ah, vamo na direita aqui primeiro, vai. Tá, voltei lá pra trás então. Beleza. Ah, beleza. Menores miles. Vamo dar esquerda aqui ó. Cheguei. Uh, chegamos. Finalmente. Cheguei. Cheguei, tá? Cheguei. 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 Like, se você não vai me dar certo. Cheguei. 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 Queguei. Cheguei. Cheguei. Oi Oi O que? Oi Hmm Oxe O que é isso? O bicho se mandou Olha o Riff Não se lembra Irrelevante Vamos lá Vamos lá Se nós não estou para a arena de luta com ele então Vamos embora O Demon Breath deve ser bastante útil a luta contra ele Ele tem essas magias da Lise O Demon Breath deve ser muito útil contra ele Ah, não, Silas, não! Vai no... no Hawkeye primeiro. Ixi, Blackbird! Ah, pelo menos o... Pera aí. Agora no Kevin. Hawkeye. Joga uma ferramenta aí nele. Cara, ele cura nós. E vamos aplicar no Demo Breath aí. Com o Hawkeye, vamos jogar mais aí no Get Down dele. Juntos de fogo. Vamos tirar a defesa física dele agora. Ixi, vai envenenar todo mundo. É, agora que foi os principais. Agora a gente joga uma chuva negra nele. Nossa, o campo do Kevin! Ah! Já tenta uma cura aqui com a carne. Nossa, foi instantâneo. Eu botei em nenhum dos outros que estão carregados. Ele não conseguiu dar. Ah, se curou. Eu vou continuar. Não vou continuar. Toma aí. Uh, ruído de lobo. Quem desforça a tela. Nossa, foi 800 e alguma coisa ali. Peixe de luz. Não é... Amor, vai. Tá até parado de tanta magia que ele quer jogar, né? Hum... O que foi? Não vou usar a зрela. Ah, não vou usar o Johnny. Umus. Não vou usar o Johnny. Ah! Noí! É isso aí. Ele diz tudo bem. Não vou pagar. Não vou pagar. Ah, eu vou pagar. Um dos únicos momentos que quando você vai para a farma do Dark Dark do Durant, que ele abre o Dark Sabre, que é útil, né? Com esse carinha aí. Ah, tem isso. Esqueci dessa habilidade, eu não estou com o Martelo Tibis. Pode complicar para mim, né? Carly! Oh, Carly! Também não ajuda, né, Carly? Que que é isso? Pobre Hawkzinho! Pobre Hawkzinho! Pobre Hawkzinho! Pobre Hawkzinho! Porra, eu mesmo ele aqui no canto. Chuva de fantasma Volta aqui Vai levar um pilão vertido pra cair De volta pra cá, pô Ficou tiradão no chão Acabamos com isso Coitado Voltou ao normal agora, não tá mais negro Hum... Magia negra Olha só Nossa Nossa Eu não me lembrava disso O último chefe é o pai dele Então, não me lembrava disso Ah, ok Beleza Ficou bugado Peraí pessoal Deixa eu salvar aqui Qualquer coisa eu vou ter que voltar na ROM original, né? Tá pessoal Eu vou fazer a luta aqui na... Na ROM original Pra passar essa parte, né? Mas eu vou ficar no... O vídeo foi com a mesma luta Eu vou sair... Talvez em outro lugar Eu não sei Mas... Beleza pessoal Eu vou ficar com o vídeo por isso aqui Desculpa aí O problema na ROM, né? Não minha Mas... Espero ter gostado Se inscreva no canal pra dar aquela força Ah... Deixa o joinha aí no vídeo Fica à vontade pra conferir E até o próximo vídeo, pessoal Fui! Fui!